Se você recebeu o diagnóstico de asma, ficou ansioso, não sabe como proceder, você está no local certo. Meu nome é Dr. Jorge Amado, sou médico pneumologista há 18 anos e estou aqui para a gente conversar um pouco sobre esse tema e tirar suas dúvidas. A asma ou bronquite asmática, como é popularmente conhecida, é uma doença de caráter crônico, geralmente alérgica e inflamatória da árvore brônquica, que ocasiona um broncoespasmo quando ela está em atividade. Ou seja, o brônquio, o que é o brônquio? O brônquio é o tubinho por onde o ar passa para chegar na parte final do pulmão. E esse tubinho é revestido de uma parte cartilaginosa muscular e tem uma mucosa, uma pelezinha interna que quando está inflamada, e aí vem a questão da asma, a asma quando está em atividade inflama essa mucosa, ocasiona uma redução do calibre por onde o ar passa. Então, o brônquio normal, aqui assim, o brônquio fechado no paciente asmático em crise, ele fica assim. Além de fechar, ele começa a produzir muito muco. É por isso que os asmáticos, quando em crise, geralmente tem uma tosse que inicia seca e evolui para uma tosse produtiva. É uma doença que, infelizmente, no Brasil, ela é muito subdiagnosticada, é muito pouco valorizada e acaba matando em torno de 3 a 4 pessoas por dia, infelizmente. São cerca de 20 milhões de brasileiros com asma aqui no país, segundo a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Ou seja, a gente está falando praticamente 10% da população, são 300 milhões no mundo, 20 milhões no Brasil. Porém, é uma doença que, quando tratada de forma adequada, o paciente consegue obter uma qualidade respiratória, uma qualidade de vida normal. Inclusive, no meu consultório, eu tenho inúmeros pacientes asmáticos que, após o tratamento, evoluíram com um padrão, uma qualidade de vida respiratória normal. Inclusive, muitos deles praticando esportes de alto rendimento. Eu me lembro de um paciente que eu atendi mês passado, um paciente meio antigo. É uma asma grave que, com o tratamento adequado e o acompanhamento, ele hoje é maratonista. Então, é uma doença que causa realmente um certo medo nas pessoas, quando ouvem essa palavra asma, mas que, quando tratada de forma adequada, com acompanhamento correto, você consegue reverter. Então, não há motivo de preocupação. Tem que ser, sim, procurado o auxílio médico especializado para o controle da doença. Precisando de ajuda para organizar o seu tratamento, para orientar adequadamente o seu planejamento terapêutico, nós realizamos atendimento por telemedicina, teleconsulta. Inclusive, hoje, atualmente, eu acompanho centenas de pacientes, do país afora, pacientes asmáticos, que recebem nosso acompanhamento, recebem nossa orientação e que obtiveram uma melhora significativa da sua asma e hoje vivem uma vida completamente normal. Se você ficou com alguma dúvida, deixe um comentáriozinho aí que estaremos respondendo. Não se esqueça de dar like, de nos seguir no nosso Instagram e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho